Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje eu vou filmar para vocês uma bruta que a CTMD fez, então fica até o final desse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, se você não é inscrito, a gente tem vídeo todo dia, todo dia eu tento mostrar um conteúdo diferente para vocês, porque eu tenho certeza que é muito relevante para alguém que está aí. É o seguinte turma, para você que está chegando agora, nós estamos sorteando uma Silverado, uma Silverado 97DLX, que será preparada pela CTMD Performance também, então é muito fácil, é só você clicar no link que está na descrição do canal, ou no comentário fixado, e seguir o passo a passo, o passo a passo é muito fácil, Clica no link, vai te mandar para o site, já do site você vai colocar nome, telefone, depois que você escolheu, depois que você escolheu os seus números, faz o pagamento via Pix e pronto, você está concorrendo, no final do sorteio, o sorteio será pela Loteria Federal, ligaremos para você para falar que você foi o grande sortudo, beleza? Hoje a gente vai filmar para você, essa F250 2005, que está à venda, preparada lá pela CTMD, 430 cavalos, gurizada, 430 cavalos, cara, ela deu cento e quanto de torque? Eu sento, quase torque de Dodge, eu sei que ficou muito braba, e a gente dando um 350 nela aqui, vocês vão ver que ela tem bastante coisa legal, além do motor que eu vou deixar para a parte final, obviamente. Bom, pneuzada zero, calotinha da Ford, a turma coloca aquela calota, tem aquele, sei lá, o símbolo da constelação, pneuzada Forza MT, C1XBRI 315, eu quase coloquei esse pneu na Silverado, eu só não coloquei porque ele não tem letra branca, Aí eu falei, ah, mano, não, não, não vou colocar, eu quero um pneu com letra branca, então nós estamos decidindo o pneu que nós vamos colocar, ó, roda, a roda não é cromada, a roda prata, essa roda parece dar 4 cilindros, não é? Essa roda é da 4 cilindros, velho, é bonita, mas eu prefiro a outra, eu não prefiro, não? A outra, que ela é diamantada, assim, ó, que ela, ela tem, ela tem as bolas no meio, assim, ela é mais, né? É, é bonita essa roda, calço, tá, ela tem calço, se eu não estou enganado, ela tem calço aí de 5 centímetros, vamos ver se ela tem bodylift também, ó, tem bodylift. Cara, suspensão nova, carro novinho, estribo bule, retrovisor americano da Ford, retrovisor americano da Ford é um pouco diferente do da GM, aí aqui foi escurecido, seta conjugada, é um F-250, cara, caminhonete zera, 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 impecável caminhonete, ela... Aham, então para achar que o traseiro é diferente, né? Eu vou mostrar para vocês ali, grade dela aqui, frontal com meia, bem bonita, é a que eu mais gosto. Eu só colocaria aquele aplique, eu gosto de colocar, você não gosta, né? Eu gosto daquele aplique cromado. Você prefere a silveirada sem aplique ou com aplique? Cara, ela ficou massa com aplique, porque a silveirada tem aquela pegada de cromadona. Aham. Nela eu gostei, mas para o R$250 eu já... Você já acha que não fica legal? É, não sou muito fácil. Ó, farolzaiada tudo nova, tá? E eu colocava, João, só para esconder isso aqui, ó. Entendeu? Não me lembro, sendo bem sincero, bem sincero. Bom, como vocês já viram, tem a etiqueta da maldade, que é CTMD, então vocês vão ver no final do vídeo o que eu vou mostrar para vocês. Lanterna americana, para mim a lanterna americana muda totalmente o carro. Brake light em LED. Uai, meu amigo, não vai aproximar não ali, ó. Brake light em LED. Fica bem legal. João, dá um, liga ali, só dá uma meia chave. Como eu disse para vocês, isso aqui também muda bastante, lanterna americana, fica muito bonita. Olha lá como que fica. Ó, vermelhinho. Pisa no freio só, fi, aí. Gata ré agora. Sei que você gosta. Olha lá, ó. Perto ali, eu vou, perto do trem ali. Ó. Para-choque da americana. Achou? Para-choque da americana. Muito massa esse brake light. A gente comprou igualzinho para nós. Cara, que caminhonete linda. Engate, escape direto. João, liga ela aí. Por favor. Ó. Deixa só na lenta agora. Escape direto. Dá um acelero. Valeu. Cara, o barulho da 250 é bonito, né? O barulho do seis cilindros é bonito. Vou mostrar ela por dentro para vocês. Ar-condicionado, ouvido, direção. Ah, para mim aí, por favor. Ó. Painel usado, painel zero, forro de porta, novinho. Banco em couro. O interior dela está excelente. Pode desligar ela. Quer dizer, no freio de mão está funcionando? Qual que é a mania que você tem de não usar o freio de mão? O que você tem contra o freio de mão que é no pé? Está superado. Pode ativar? Pode. Até a última escondeira que você não pude. Pode. Sempre pode. Eu desprestumei. Ó, multimídia. Ah, meu tênis branco. Ah. Eu vou te contar, viu? Essa gurizada de hoje em dia, eu vou te falar, viu? Abre a minha o capu, por favor. Bota o shortinho que você está também. Ué, short normal, ué. Short normal, ué. Short de mamãe, eu dei. Ai, meu tênis sujou. Tênis branco. Tênis branco. Ai, turma, vocês me desculpem, viu? Me perdoem. Você pode abrir aí, ô Zé Todes? Você consegue ou você quer ajuda? Aí, show de bola. Aditivozão. Turbina Borg. Se eu não estou enganado, é uma .70. Filtro esportivo. Tá? O que foi feito de preparação aqui? Bomba. Bomba elétrica. Bomba trabalhada. Bomba de bico de vazão. Tá? Turbina maior. Junta de aço. Coletor dimensionado também, né? Kit 150 cavalos da CTMD. Aí, já faz toda a revisão de parte de motor, etc. Pressionização em inox. Cara, caminhonete impecável. E olha essa lenta. Dá uma acelerada nela pra gente aí. Aqui mesmo, pô. Deixa eu ver se eu tô atrapalhando. Dá aqui que eu seguro pra você. Nossa, não vem com a calça de sua mulher, não. Vê? Próxima vez não vem com a calça de sua mulher, não. Você quer acelerar lá. Não achou isso? Acelera lá, não tem problema. Devagar. Devagar. Devagar, louco. Acelera devagar. Acelera lá pra nós. Não, acelera devagar. É muito escandaloso esse trem. E olha que legal. Bombe em dois estágios. Continua acelerando devagar. Acelerando devagar. Acelerando devagar. Não fumaceia. Não fumaceia. Agora eu vou mostrar pra você quando que abre o segundo estágio. Pode chumar de uma vez. Tá bom. Viu? Então você acelera devagar. O carro tá andando. Bombe em dois estágios. Manda diesel moderado. Acelerou com tudo. Entra o bico de vazão. Vem. Manda diesel. Olha o cru. Vem potência. Vem aí. Já sobe de uma vez. Obviamente já vem mais torque. E etc. Isso é bombe em dois estágios. Isso ajuda na economia do carro também. Então tá aqui, turma. Kit CTMD Performance. Essa F250 está à venda. R$ 200 mil, tá? R$ 2005. Caminhonete bonita, cara. Bonita mesmo. Ó. Estribo Bully. Zera, zera, zera. Lavou pra nós gravar. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos andar nela agora. Tá? E eu vou mostrar pra vocês a gente andando. Cara, é para-choque diferente demais esse para-choque. Ó. Tem um monte de traia. Protetor de caçamba. Tem umas traia aqui. Não sei. Ah, olha o aplique aqui dela. O aplique. Olha onde tá o aplique, João. O aplique cromado da grade que eu tava falando. Oi? O aplique cromado da grade. Tem até um churrasco. Esse carvão, vamos roubar esse carvão pra nós fazer um churrasco à noite aí. Pra nós não iria fazer um churrasco à noite. Pronto. Já tá feito. Pô, eu tô até aqui com a carreira aí. Ai, ai. Cara, caminhonete zera, 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 turma. Zera, cara. Lina caminhonete. Então, pra você que quer comprar, turma, WWVeículos, tá? WWVeículos, fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pra você que quer o contato, só ver no comentário fixado também que eu vou deixar pra você que estiver interessado nessa joia aqui. Cara, que sonho. Que sonho. Só que, pra mim, 250 tem que ser baixa. Você gosta de harta, né? Pra mim, 250 tem que ser baixa. Então é isso, turma. Esse foi a 7. Fique com Deus. Aquele abraço.